Essa é uma breve história de um amor um beijador Como ser um bom amor, uma noite brilha de outono E as folhas caídas no chão, da estação que não tem cor E a flor conhece o desafio, e ele apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, e ela é a flor mais linda do jardim E a única que suporta, merece como ser o amor e todo o seu calor Ai, que saudades de um beijador, que me beijou depois Pra longe de mais, pra longe de nós Saudades de um beijador, lembranças de um antigo amor E um dia amanheceu também, e eu dormia com o sorriso Essa é uma breve história de um beijador